Hello ladies and gentlemen, eu sou o comandante Lipão e bem-vindos aí ao voo 737-800, só temos 15 minutos de combustível. Fala aí gangue, beleza com vocês? O negócio é o seguinte, estou aqui hoje novamente no X-Plane 11 galera, novamente no X-Plane 11 e olha só, estou aqui no menu do jogo, eu acho que eu nunca mostrei aqui para vocês o menu do X-Plane, que é o simulador, esse aqui é um simulador de voo galera, para quem chegou hoje aqui de paraquedas aqui no meu canal, esse daqui é um dos melhores simuladores de voo que tem, e vocês sabem que eu sou muito piloto né gente, sou profissional aí nas pilotagens de avião, só que não, e estou aqui também com o nosso simulador de voo pessoal, nosso SciTech aqui bem profissa também, e gente, hoje eu vou fazer um desafio aqui no X-Plane 11, olha só, eu cheguei aqui gente, onde que mostra o peso né, aqui no nosso avião, o peso da carga e também o combustível, e olha só isso daqui ó, tempo de voo, 17 minutos, aqui eu posso controlar o combustível do nosso avião, olha só, eu posso colocar o combustível até para 4 horas e 40 de voo né, que é o máximo desse Boeing 737-800, mas, hoje pessoal, eu vou colocar um desafio, hoje o meu desafio gente, é praticamente fazer um voo de 15 minutos, vai ser só um teste, eu nunca pilotei Boeing, só uma vez, só que esse Boeing caiu, caiu na rodovia uma vez, pilotando um Boeing, então hoje pessoal, eu vou colocar só 17 minutos aqui de autonomia, 17 minutos de combustível, e vamos levantar voo, dar uma olhadinha no Rio, que hoje a gente vai sair do Rio de Janeiro, e daí sim eu já vou pousar e ver o que vai rolar, beleza? O nosso avião vai ser esse avião aqui pessoal, avião da KLM, e vamos sair do Rio de Janeiro, do Galeão, aeroporto internacional do Rio, então, vamos nessa pessoal, deixe muitos joinhas, eu conto muito com o colecão de vocês pessoal, porque faz tempo que eu não posto mais X-Plane 11, e eu sei que meu, tem vídeos aqui que explodiram demais no meu canal, vocês deixaram muitos likes, então, conto com vocês, beleza? Porque afinal de contas, eu sou o comandante Lipão, e hoje vai ser um voo muito top filhão. Nossa, tá funcionando pessoal, estou aqui dentro da cabine do nosso 737-800, eu já andei com um avião desse daqui, andei com um aviãozinho desse aqui nervoso, ó, KLM galera, ó, KLM nervoso, nervoso, tem como ligar o limpador do vidro, gente? Ih, cadê eu ali, galera? Ih rapaz, esse avião não tem piloto, literalmente esse avião não tem piloto, gente, né? Porque ó, né, vocês já estão ligados, literalmente esse avião aqui não tem piloto não, galera. 737, esse avião aqui, o 737, é os aviões comerciais do Brasil, né, aviões da Gol, Tã, a Avianca opera com o Airbus, né, não é Boeing, se eu não me engano, mas o tamanho desse avião aí é o mesmo tamanho desses aviões comerciais que tem no Brasil. Deixa eu só ver, ó, eu vou fazer o checklist, o meu checklist é o seguinte, ver se o manche tá funcionando, ó, manche funcionando, é, vamos ver se os pedais estão funcionando. Ó, olha lá embaixo, ó, pedais estão funcionando, esse meu simulador, galera, tem pedais. Vamos economizar o máximo de combustível possível. Aqui uma calculadora científica, a gente vai fazer alguns cálculos aí matemáticos, isso daqui é pra dizer se tá pegando fogo ou não avião, ó, eu puxo esse negócio aqui, ó, você vê onde o tipo vai pegando fogo e o combustível, aqui, ó, full fuel, aqui, ó. Estamos aqui no rio, pessoal, galeão, hein, então, ó, soltei os freios e vamos levantar o voo, hein, rapaziada. É, galera, ladies and gentlemen, vamos decolar, apertem os cintos e tenha um bom voo, meu Deus do céu. É agora, rapaziada, é agora, hein, potência máxima, vê a velocidade, vê a velocidade, tive que controlar muito dos pedais. Alinhei o avião, 180, nossa, 190, já levantou, ó, não precisei nem puxar o manche, velho. Bizarro, brother. Um pouquinho aqui a câmera. Beleza, ó, já levantou, ó, puxei essa alavanca aqui, ó. Ó. Trem de pouso já, vou baixar, nossa, olha a asa, gente, ó. O avião é todo molenga, gente. Boing. Caraca, mano, que sinistro. Olha só, gente, já levantamos voo, então, aqui do rio, olha o aeroporto. Nossa, calma, calma. Levanta, levanta o voo. Olha o aeroporto do rio, gente, como que é top. Tá muito profissa, ó. Vamos nessa, rapaziada. Vamos economizar combustível, né, meus amigos? Reduzir um pouco a potência. Meu, eu sempre levo um... Agora não, mas quando eu comecei a andar de avião, eu sempre ficava com muito medo, porque quando a gente decolava, dava aí uns 5, 10 minutos, e eu só sentia assim, ó. A potência reduzida do avião, aí eu pensava que o motor... Meu, eu pensava que o piloto tinha desligado o motor. Nossa Senhora! Não dá pra ver nada, rapaziada. Mas tá subindo, ó. Me baseio nesse gráfico aqui, ó. Me baseio nesse gráfico, estamos a 190 nós. Subindo, subindo cada vez mais. Ó. Nossa, subi muito rápido, gente. Eu tô acostumado... Agora eu já vou estabilizar um pouco o avião, ó. Vou começar a compensar um pouquinho o avião, ó. Vamos acertar uma altitudinha aqui, ó. Uma altitudezinha, ó. Vamos provar. Vamos lá. 10 mil? Não, 10 mil. Ó, tá subindo já, pessoal. 10 mil. Liguei ali, ó. Pai, eu acho que é isso, ó. Não, não, não. Vertical speed, não. Agora já tá subindo, hein, galera. O aviãozinho tá subindo. Meu, eu tô ficando profissa, rapaz. E que isso? Pra quem nunca pilotou. Vem que vem, mano, ó. O avião já tá bem estável, galera, ó. Só tá perdendo um pouquinho de... Não. Ó, aqui é a velocidade dele, ó. Ele tá caindo um pouco, gente. Cê é louco, mano. Cê é louco, velho. Olha isso, gente, ó. Olha que sensacional, brother. Muito épico, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Não sei, não sei, não sei. Ó, galera, estou acima das nuvens. Tá tranquilo. Agora eu tenho que achar um lugar pra pousar. Eu me esqueci de ligar o cronômetro. Não sei quanto tempo que faz que eu levantei voo, gente. Ó. Tá maluco. Atenção, senhores passageiros. Por enquanto é tudo tranquilo. Tudo tranquilo mesmo. Vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vocês são os meus passageiros. Então, afivelem os cintos. Onde é que eu tô? Tô aqui, ó, gente. Ó, meu aviãozinho é esse daqui, ó, gente. Ó, Boeing 737-800. E o, ó, você, ó. Eu tô aqui, ó. Eu já... Eu saí daqui. Ó, tem uma pista ali, gente, ó. Ó, ali dá pra eu pousar, hein, ó. Ali assim. Mas acho que eu tenho um pouco mais de combustível, gente. Nervoso, mano. Tô ficando piloto, gente. Que isso. Ó. Eu tô bem baixo, né, galera? Bem baixo mesmo. Mas por enquanto tá tranquilo, tá tranquilo. Eu até me tô me surpreendendo com esse voo aqui, gente. Você é louco. 10 mil, pá. Tenho que olhar no mapa, véi. Tenho que olhar no mapa. Aqui não vai dar mais pra pousar. Tô muito alto. Pousar em Angra dos Reis, pessoal. Aqui, ó. Aeroporto de Angra dos Reis. Tem uma pista aqui em Angra, gente, ó. Eu acho que eu vou vir ali em Angra dos Reis mesmo. Ó a visão, gente. Ó a da cauda. Deixa eu ver outras câmeras. Ó. Ó o aviãozão. O brabo, o brabo vindo, ó. Quem aí pegaria um voo, gente? Eu sendo piloto. Eita, nós, ó. Caraca, mano. Olha que louco. Calma, 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 calma. Calma, calma. Ó. Olha a asa. Olha a asa. Que? Olha, gente, ó. Olha, ó. Olha a asa. Tá maluco, mano? Eu tô ligado. Eu já vi uma vez um vídeo na internet. Que o pessoal me explicou por que que sai essa fumaça, né? Tô vendo a pista, gente, ó. A pista tá ali, ó. A pista de Paraty, ó. Tá ali. Eu tenho isso aqui. Eu tô tendo que pousar. Tipo, é um voo visual, mano. Porque eu não posso me basear no radar, no GPS. Porque eu não fiz planejamento de voo. Então é full, galera. Visual, mano. Se eu não ver a pista, se tiver uma nuvem na frente, eu já não consigo ver, velho. Parece que a gente tá andando de helicóptero, brother. O bagulho aqui é visual. Ó, a pista tá lá no fundo. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma curva aqui pra direita. Pra empicar na cabeceira da pista. Que? Faltou combustível. Desligou as turbinas. Caraca, velho. Acabou o combustível. Agora é só planando, ó. Então, ó. Se faltar combustível enquanto você tá viajando, o avião não vai cair de ponta. É, low. Ih, ó. Baixa o combustível, ó. Oil, low oil. Sei lá como que é a pronúncia. Nossa, meu queridão. Vamos só planando agora, hein, rapaziada. Eu tenho apenas uma única chance. É, meu. É um caso de vida e morte. A pista tá lá no fundo. Olha o silêncio, galera. Ó, potência no máximo aqui, gente, ó. Nossa, a pista tá lá no fundo. Acho que tô muito baixo, velho. Nossa, meu queridão. Ó, a pista tá lá no fundo, gente. Ó, aquela pista lá, ó. Só que nesse... Nessa altura do campeonato... Deixa eu... Deixa eu só... Eu tô com o flap ligado. Sei lá o que tu fiz aqui pro flap. Ó, levantei o flap. Tava com o flap full, mano. Sincrate, 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 Sincrate. Nossa, agora é, rapaziada. Andre dos Reis. Meu Deus do céu! Se eu não... Meu, se eu passar da pista, eu vou cair na água. Não. E dá certo, velho. E dá certo, mano. A pista não é pequena. Pousei na água. Ih, rapaz do céu, velho. Sujou muito. Sujou muito, meu queridão. Ó. Hidroavião, mano. Isso aqui tem igual... Pousei um Boeing. Mas pousei como se fosse um hidroavião, velho. Senhoras e passageiros, saem do avião, pelo amor de Deus. Galera, a pista. Meu, a pista era pequena, gente. Essa pista... Não pousa um Boeing lá, não, mano. Nessa pistinha, eu acho que até pousava. Só que o problema, galera, foi o seguinte. Que eu me esqueci... Tipo, eu tava com medo de colocar o manche muito pra frente. E bater com muita força os pneus no chão. Então eu fui, tipo, controlando o máximo que eu pude. Só que no final da pista que eu consegui colocar as rodas do avião na pista. Mas eu não consegui frear. Não teve pista. Faltou a pista, velho. Mas que foi uma experiência legal, foi. Quase que deu certo, mano. Quase. Olha só, mano. Faltou gasolina mesmo. Faltou combustível, né? Gasolina. E, mano... Foi uma experiência divertida demais, hein? Bom, galera. Não se esqueçam de me mandar desafios pra eu fazer aqui no X-Plane 11. Porque se estão ligados com os meus desafios, pessoal, são assim, ó. Fora do normal. Fora do comum. Então, deixa aqui embaixo nos comentários os desafios pra eu fazer aqui no X-Plane 11. Meu Deus do céu. Deu ruim, galera. Quase, meu. Fiquei bolado, gente. Fiquei muito feliz porque eu quase que consegui pousar o aviãozinho, mano. Quase mesmo. Então é isso, pessoal. Deixem muitos likes. Lembrando que é só uma zoeira que eu faço, beleza? Não leve isso a sério. Porque eu sei que vai ter um pessoal aí que é profissa, que sabe muito de aviação. Que vai falar, pô, Lipão, você fez uma barbaridade. Por isso que eu tenho um simuloneiro aqui em casa pra me divertir, né? Nunca que eu peguei um avião desse aqui, mano. Tá maluco? E é isso, então, gente. Tamo junto. Um abração do mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.